E aí galera tudo bem com vocês é galera vamos falar mais um pouco a respeito desse mês de janeiro né e sobre essa meta aí de muitos né a meta de 250 300 reais vamos falar um pouco mais a respeito dessa meta eu vou colocar minha opinião que eu acho tá e minha opinião sensata a respeito de tudo que tá acontecendo a respeito de estar meio devagar aí mas antes de começar esse vídeo para você que não me conhece ou está passando pela primeira vez no canal eu me chamo marco sou motorista de aplicativo aqui na cidade da grande são paulo pô você ainda não é inscrito no canal não perde tempo já se inscreva aí que assim que eu postar um vídeo aqui você receberá em primeira mão e no final do vídeo aí não esqueça de deixar aquele famoso e velho like aí para estar nos fortalecendo né galera primeiramente para não esticar muito vídeo vou falar a respeito dessa meta de 250 300 reais aí que muitos aí né abaixou e colocou nesse mês de janeiro é uma meta legal uma meta bacana a meta de 300 reais é uma meta assim bacana entendeu abaixar ali né o seu valor diário só tem que tomar cuidado tem muitos parceiros aí que tá por exemplo fazendo 250 reais tem alguns aí um ou outro aí né que a gente andou conversando tá conseguindo fazer 300 reais por exemplo das quatro da manhã uma e meia duas horas da tarde os cara pega de manhã arrepia por uma e meia duas horas vai embora fantástico maravilhoso sem muito gasto agora tem muitos que tá fazendo 250 reais mas está abastecendo 100 100 reais 80 então você não está ganhando não está ganhando é porque você não está ganhando porque é o seguinte você fez 250 você deixa 100 reais na gasolina tem a depreciação do carro é tem todo de repente você é um cara que não leva marmita mas você come em casa tem manutenção do carro tem um combustível será que esses 250 você está ganhando mesmo ou está apenas trocando uma figurinha não seria mais sensato de repente aí entendeu você encarar ali umas quintas e sábado domingo ou pegar sexta sábado domingo ali entendeu pegar firme forte no que você ficar se arrastando entendeu segunda terça quarta e quinta fazendo 250 reais ou 200 reais que seja a é um pouco é pouco é bem-vindo é bem-vindo mas então desde que você faça esses 250 reais de repente quatro sem corrida tiro longo pegou de manhã cedo aí igual muitos aí estão fazendo um fez vai embora abasteceu ali fez 250 abasteceu 60 conto por exemplo o legal bacana 70 pau mas o combustível o combustível subiu de novo aí você faz 300 e você deixa 120 no combustível será que você está ganhando realmente para e pensa aí certinho entendeu eu já comecei minha já comecei ali a anotar a minha planilha né anual ali já comecei tá tudo marcadinho lá eu chegue só marcando entendeu para chegar no final de semana a gente vê certinho no final do mês e o que gastou então tome cuidado que às vezes essa meta de 250 reais é uma falsa ilusão do que você está ganhando dinheiro de repente você não está aqui você fez 250 você deixa 90 sem no combustível tem de repente você come alguma coisa na rua uma água que você compra entendeu já é um gasto tem um desgaste do carro se te furar um pneu é 30 pautas de repente aí de onde você estiver para arrumar um pneu aí de 100 já sobe para 130 então de repente aí para e pensa direitinho e vê se está valendo a pena você trabalhar entendeu aí para fazer 200 reais a semana inteira ou de repente pegar o final de semana forte agora vamos falar a respeito de janeiro janeiro todo mundo sabe que é fraco esse está mais fraco porque entendeu final do ano todo mundo saiu se divertiu foi para chácara foi para praia lógica galera aí eu mesmo foi um que sair todo mundo cansado de ficar dentro de casa beleza bacana quando o ano começou agora veio virou o ano ver esse surto da gripe é o surto aí do tal do homem cronco vídeo entendeu então assim explodiu o bs hospital tá tudo cheio e outra hoje conversando com três passageiros né viagens diferentes aí eu cheguei a esse pensamento muitas pessoas estão com medo de sair de casa é muitas pessoas estão com medo porque estão com medo de pegar gripe estão com medo do convite entendeu que voltou aí estão com medo desse ômicron então então assim pessoal tá com medo então tem isso janeiro é fraco é fraco entendeu mas esse ano está mais fraco ainda porque a galera está com medo de sair tem muita gente que está gripado que está doente que está em casa e não está saindo as empresas voltou voltou para o tal do home office trabalhar em casa entendeu muitas pessoas voltaram a trabalhar em casa que as empresas estão com medo hoje eu peguei duas pessoas que voltaram a trabalhar em casa que a empresa está com medo então tem tudo isso aí tem a galera que entra de férias não temos a criançada não tá na escola tá dependendo da vacina então não tem aula é não tem não tem uma coisa não tem curso pessoal de férias a doença então assim querendo ou não isso aí muda e muda muito entendeu para gente agora se fosse de repente um ano que não tivesse doença que não tivesse nada movimento já tá melhorzinho entendeu então assim hoje a partir de hoje aí habilitei mesmo dinheiro de vez estou trabalhando no dinheiro que não tem como entendeu só tirei ali o entregas né deixei habilitado x e o flash que entregas não dá para você ficar entrando no shopping lá para ficar uma hora parado para entregar dinheiro de lanche de Burger King de Mac do que seja entendeu cara você não importa isso aí deixa para os motocas eu não vou entrar eu liguei duas vezes e caiu duas vezes no shopping eu tô fora uma distância longa para você buscar então deixe tudo use tudo que você tiver em drive 99 Uber aplicativo regional só trabalhe com cautela e com segurança que é o que temos não adianta a gente ficar reclamando é o que temos então é um mês que aquilo que eu disse é um mês entendeu que essa doença voltou e voltou com tudo a galera está em casa muita gente perdeu familiares tem muita gente doente as empresas voltou com os funcionários para casa e tem aquela galera que está com medo de sair para a rua tudo isso influencia para a gente então pensa direitinho de repente não é mais válido você pegar sexta sábado e domingo quinta sexta sábado e domingo que seja em segunda por exemplo sei lá de repente você pega a segunda terça e quarta você pô tira o pé fica de boa poupa o carro entendeu quinta talvez entendeu dá para você poupar também sai sexta sábado e domingo e segunda você consegue fazer um dinheiro legal porque pensa direito essa meta de 250 reais aí como que você está fazendo essa meta de 250 você está fazendo 250 e abastecendo 50 aí você está no lucro mas aí acho que fica mais para os caras do gás entendeu se está conseguindo abastecer isso se você estiver conseguindo abastecer isso beleza bacana quanto tempo você está rodando porque tem cara que está levando às vezes 15 horas para fazer 250 reais será que está compensando todo desgaste feneu óleo arriscado levar multa bater de repente você leva uma multa sai mais caro do que seu dia será que está compensando direito pensa direitinho nisso que eu tô falando pensa com calma não sei se está sendo tão válido entendeu que eu tô vendo vários parceiros que estão se rastejando a semana toda para fazer 200 250 ah eu preciso eu vou sair beleza você precisa cada um cada um mas depois tem que pôr na ponta do lápis entendeu aí você faz 250 hoje 250 250 vamos colocar que você fez 750 a pau em três dias quanto que você gastou de combustível aí 300 conto vamos colocar 300 conto você ficou com 400 que que você ganhou nessa brincadeira você não ganhou nada pelo contrário perdeu seu tempo na rua desgaste carro então pensa direito e a respeito disso tudo que está acontecendo foi o que eu falei né a galera está em casa mas não podemos desanimar nem a cabeça pensar positivo que esse mês vai passar fevereiro vem aí vamos torcer aí que essa doença aí que a vacina aí na criançada eu sei que tem uns que a favor outros é contra entendeu mas cada um tem a sua opinião entendeu eu não vou aqui entrar em demérito de que se eu sou a favor eu sou a favor sim da vacina entendeu na criançada mas cada um cada um eu sei que uns vai falar que não é mas cada um com a sua opinião entendeu e vamos torcer para tudo isso passar logo e a gente voltar a luta aí voltar para a rua beleza galera então é isso vamos vamos voltar a trabalhar vamos para cima não podemos desanimar não erguer a cabeça que os passageiros está aí esperando a gente na rua mas é isso essa é a minha opinião né a respeito de tudo isso aí que está acontecendo muito sim a galera toda aí a maioria está com medo de sair para a rua e pense direito nessa sua meta de 250 a 300 reais aí se realmente está valendo a pena beleza galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like para nos fortalecer se você se você não inscrito no canal já se inscreva que assim que eu postar um vídeo você receberá em primeira mão fui galerinha